Com músicos sempre com surpresa na rainha Naquela tarde sem fim De ondas ao pé da barra Amar foi uma pele Nas cordas de uma guitarra Dei amante e dei voz Dei-me uns beijos em perria E em lá cantamos a soz Como Deus tanto queria E em lá cantamos a soz Como Deus tanto queria Olhando luz frente a frente Sem desviar o olhar Tão bom perder-se a gente Nas ondas que traz o mar O sol para todos os dois De mãos dadas ao sol pôr Porque não te canta e depois Já não era fado Era amor Porque não te canta e depois Já não era fado Era amor Com o sol para todos os dois De mãos dadas ao sol pôr Porque não te canta e depois Já não era fado Era amor Porque não te canta e depois Já não era fado Porque não te canta e depois Não te canta e depois Ai 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 Ai